A artista capixaba Elisa Lucinda é mais conhecida como atriz, cantora, diga-se de passagem, uma excelente atriz. Mas não só cantora e atriz, Elisa Lucinda também é poeta e já tem, asme vocês, 14 livros publicados entre 1992 e 2019. Ela nasceu em Cariacica, Espírito Santo, filha de um professor de português e de latim, desde cedo se interessou pela poesia, se formou em jornalismo, chegou a ser professora, mas abraçou mesmo a carreira de atriz e tem se dedicado a poesia. Seus versos são bastante conhecidos hoje pelas pessoas leitoras, pelo público leitor mais jovem do Brasil, pessoas ligadas à poesia. Elisa Lucinda é um nome conhecido nos meus literários brasileiros. da autora A Ilha. A Ilha, na solidão da existência, nado firme na batida das águas, corpo revolto à berce da decisão das ondas, vou destilando coragem no desespero das braçadas. É noite. Ainda bem que os versos são claros, me ancoram, me falam, me salvam, me beijam na boca, o beijo longo da salvação, me devolvem o ar, a vida, a trilha. O poema é para mim, terra firme, como é para o náufrago, a ilha. Elisa Lucinda. Se você gostou desse poema, inscreva-se em nosso canal, compartilhe, comente, dê o seu joinha e vamos espalhar poesia pelo mundo.